Música 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 Tinha vou te confessar Na hora em que me olhou também olhei Por mais boas horas que eu também fiquei Te admirando O som tava ali, o clube tava alto Pra gente curtir, as minhas que me deixaram Que eu percebi, eu percebi Que tava me querendo Só questão de tempo, só questão de chance Pra ver se acontecer, vira logo que romance Seu beijo me conquistou, me assomilha cada instante Sou riscontragilhoso, uma alegria viciante Parece coisa de novela Um olha pro outro e quando vê já era Sentado na minha cama o pensamento vai nela Que isso estranha, procura papar Música 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 Música